Você já ouviu falar sobre a anemia falciforme? O nome é diferente, né? É, trata-se de uma doença que pode se manifestar de forma diferente em cada pessoa, viu? Nossa equipe conversou com um especialista e preparou uma reportagem sobre o assunto aqui. A gente vai ver agora, pode balançar. A anemia falciforme é uma doença do sangue, muito frequente na população preta e parda, mas também pode ocorrer em brancos. Vanessa foi diagnosticada com a doença aos seis meses de vida. Hoje, com 24 anos, a atriz explica que não vai parar com o tratamento. Atualmente, eu faço transfusões sanguíneas a cada três ou seis meses. O intervalo depende muito do meu estado clínico, do meu tratamento e da minha queda de hemoglobina, que são as células que levam oxigênio para o nosso organismo. A queda dessa hemoglobina me causa muito cansaço. A fadiga clínica já é um sintoma da anemia falciforme e ter o cansaço a mais me causa muito incômodo. Eu não consigo levantar da cama por desânimo, não consigo correr, fazer exercícios físicos com tanta facilidade como outra pessoa. Mas com transfusões sanguíneas me traz uma qualidade de vida imensurável. Eu sou grata por todas as pessoas que doam sangue, porque elas não sabem o quão bem elas fazem para outras pessoas. A principal característica da anemia falciforme é a alteração do glóbulo vermelho do sangue. Então, esse é um glóbulo vermelho de uma pessoa saudável. Então, ele tem esse formato bicôncavo que a gente consegue ver. E no paciente com doença falciforme, esse formato bicôncavo se transforma no formato de foice, que causa essas complicações todas do doença falciforme. E daí vem o nome da doença, falciforme do glóbulo de foice. O hematologista esclarece ainda quais são os principais sintomas da doença. Os sintomas anêmicos, claro, mas a falciforme é conhecida por uma doença com muitos sintomas. Então, esses pacientes vão ter crise de dor, eles vão ter infecções, eles vão ter um sequestro esplênico, eles vão ter, eles podem ter um risco maior de ter AVC, eles podem ter feridas nas pernas. Então, são uma série de complicações a curto prazo e a longo prazo. No Brasil, as estimativas apontam que a cada ano surgem 3 mil novos casos da doença e 180 mil portadores do traço. Ou seja, pessoas que não apresentam os sintomas, mas possuem a hemoglobina S. Em Minas Gerais, é o segundo estado brasileiro com maior número de casos da anemia falciforme. O Hemocentro de Governador Aladás é responsável pela região bem extensa também, dentro de Minas Gerais, o Vale do Aço, o Vale do Mucuri, o Vale do Rio Doce e o Vale do Jequitinhonha. Então, é uma região bastante extensa, assim, com muitos pacientes. O profissional garante que a doação de sangue é uma forma de contribuir com as pessoas que fazem o tratamento. Ajuda bastante, né? Essas crianças podem ter piora da anemia, principalmente durante os quadros desinfecciosos, né? E nessa situação, elas precisam de receber sangue, né? Com muita frequência. Em outra situação bem específica, são as crianças que precisam, né? Fazer um tratamento para evitar com que elas tenham o AVC, que é o acidente vascular encefálico, né? Nessa situação, eles precisam receber sangue regularmente a cada 15, 20 dias. Então, isso gera uma demanda bastante grande, né? E torna importante a atuação para essas crianças. Cuidar, né? Deve ter que cuidar e tratar.